Item 30, processo 48.559.20.2011.71. Recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição S.A. em face do despacho 3002 de 2012, lavrado pela SMA, que determinou a recorrente que efetue o ressarcimento pelos danos causados no equipamento eletrônico do Sr. José Pedro da Silva, diretor relator, Dr. Julião Coelho, informe que há pedido de sustentação. Contra o despacho 3002 de 2012, mediante o qual a SMA determinou-lhe que efetue o ressarcimento pelos danos causados no equipamento eletrônico do Sr. José Pedro da Silva, a SEB interpôs recurso que não ensejou reconsideração. A SRD, a Procuradoria e a Comissão Técnica de Avaliação de Processo endossaram o entendimento da SMA ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Marcos Aurélio, representante da SEB. Bom dia, senhores. Na verdade, eu vou discutir aqui apenas o mérito técnico da questão. O equipamento em si não é um equipamento eletrônico, é um motor. E nós não podemos nos confundir motores elétricos com equipamentos eletrônicos, mesmo porque tem princípios de funcionamento diferentes. A literatura técnica nos informa que operações em dispositivos de proteção, como aconteceu no caso, podem gerar sobretensões transitórias de no máximo 2PU durante alguns microsegundos. Mesmo que considerássemos que esse valor atingisse de fato o equipamento, o motor elétrico do reclamante, tais equipamentos são projetados para suportar tensões muito maiores. Se trata apenas de uma bobina com uma resina isolante. Para você ter uma noção, um equipamento desse, ele é submetido a ensaios de rigidez elétrica, de acordo com normas da NBR e normas internacionais, onde, no caso de equipamentos inferiores a 1KVA, ele é submetido a 500V mais duas vezes sua tensão nominal, que para o caso 220V eu teria 940V durante 60 segundos, ou seja, 4,3PU, sem que isso caso dane algum. Temos ainda na NBR 5410 que equipamentos de utilização, como motores, eles devem suportar tensões de impulso da ordem de 1,5KV. Diante disso, mesmo que o equipamento não tivesse uma placa eletrônica, como foi relatado no voto, entendemos que a ocorrência não poderia ter causado dano ao motor elétrico da geladeira. Só isso. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 107 de 2013, em linha com o que se manifestou a SMA na nota técnica 23 de 2012, portanto, opina pelo conhecimento do recurso da SEB, mas pelo seu desprovimento. O análise do caso consta dos documentos aí listados. Conforme apontado pela SRD, a SEB não comprovou que o modelo de refrigerador cujo dano se encontra em análise possui efetivamente uma placa eletrônica. Eu vou fazer o ajuste lá no relatório para suprimir a menção ao equipamento eletrônico, vou fazer a menção ao modelo de refrigerador. O nível de tensão ao qual o equipamento danificado específico foi submetido quando da ocorrência na rede de distribuição, ou em análise, também não foi comprovado. Os níveis de suportabilidade de tensão específicos do equipamento danificado. E também não informou a SEB se o diagrama elétrico encaminhado em anexo ao recurso, refere-se especificamente ao modelo de refrigerador danificado, e, consequentemente, não demonstrou que a ocorrência registrada na ocorrência não somente poderia causar danos à placa eletrônica do equipamento, motivo pelo qual a determinação de ressarcimento deve ser mantida. Do exposto que consta o processo, então ela vota por conhecer do recurso interposto pela SEB contra o despacho da SMA para negar o imprevimento. Tem discussão. É que talvez só valha a pena reforçar a linha do voto do doutor Julião, que, desde algum tempo, nosso regulamento trouxe uma alteração importante nessa disciplina do ressarcimento de danos a equipamentos eletroeletrônicos, que inverteu o ônus da prova, do nexo de causalidade. Então, até então, que era de responsabilidade do consumidor, de alguma maneira, comprovar que aquele dano ao equipamento, ele tinha um nexo em relação à ocorrência na rede, agora é o contrário, não basta a empresa alegar como aqui foi alegado, ela tem que demonstrar, tem que comprovar que não há esse nexo. Eu entendi, da essência do voto do doutor Julião, que faltou essa comprovação. Tem a alegação, mas não tem a comprovação. É isso? Um ponto, doutor, porque a própria empresa SEB que alegava que havia uma placa eletrônica no refrigerador. E aí a própria empresa agora vem dizer que não em sustentação oral. Mas, para não deixar dúvida, eu vou fazer só uma retificação no parágrafo primeiro. No mais, é tão somente transcrição do que alegou a própria SEB, com a afirmação de que ela não comprovou que alegou. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela SEB contra o despacho 3002, de 28 de setembro de 2012, da SMA, e negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item.